Então, as matrizes envolvidas, eu já dei o spoiler antes, nós temos aqui uma matriz de variáveis ambientais nos sites, que é chamada de matriz R, a matriz de espécies por sites, a matriz de comunidade, pode ser de abundância ou presença e ausência, que é chamada de matriz L, e a matriz de atributos funcionais, os traits de cada espécie, que é chamada de matriz Q, por isso eles deram esses nomes de R, L e Q para cada matriz. E aí ficou o nome da análise, R, L e Q. Essas matrizes também podem ser chamadas a L de matriz A, a Q, a matriz dos atributos de matriz B, e a matriz de variáveis ambientais, que é a matriz R, também pode ser chamada de matriz C. E aqui nós temos o seguinte, então, na matriz R nós temos N sites versus M variáveis ambientais, na matriz L nós temos N sites versus P espécies, e na matriz Q nós temos P espécies versus S traits. Por que eu estou ressaltando isso aqui? Porque por trás disso, a gente não vai entrar nessa parte matemática, mas existe toda uma álgebra matricial. E essa condição de ter os sites aqui, ter os sites aqui, ter as espécies nessa e ter as espécies nessa, é que vai possibilitar a gente fazer a relação entre as três. Se a gente organizar essas matrizes dessa forma, então nós temos aqui a R, L, Q, nossa matriz R de N sites por M variáveis ambientais, nossa matriz L de N sites por P espécies, aqui nós temos a matriz Q transposta, que é essa Q linha aqui, nós temos então, nesse caso aqui na transposta, nós temos traits nas linhas, S traits nas linhas e P espécies nas colunas, e a ideia é nós chegarmos na matriz D, essa aqui é a matriz que vai ser calculada para encontrar a relação entre S traits, nas linhas aqui, por M variáveis ambientais nas colunas, chamada matriz D, eles também chamam aqui de A, B, C, e essa aqui é a matriz D. Então é daqui que saiu o nome para o método que vai testar estatisticamente, criado lá pelo Legendre, depois aprimorado por ele mesmo e pelo Stephen Gray, que é o fourth corner, que seria o quarto canto aqui, que estava faltando aqui, onde eu não tinha nada, agora eu tenho essa matriz D. Então aqui vocês vejam que transpondo a matriz Q, eu tenho aqui os atributos nas linhas e as variáveis ambientais nas colunas, eu tenho aqui a álgebra matricial vai conseguir chegar nessa matriz resultante.